Art. 41. O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque mutilado, rasgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais. Art. 42. O cheque em moeda estrangeira é pago no prazo de apresentação em moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento, obedecida a legislação especial. Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato da apresentação, pode o portador optar entre o câmbio do dia da apresentação e o do dia do pagamento, para efeito de conversão em moeda nacional. CAPÍTULO V DO CHEQUE CRUZADO Art. 44. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a posição de dois traços paralelos no anverso do título. § 1º O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicação banco ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco. § 2º O cruzamento geral pode ser convertida em especial, mas este não pode converter-se naquele. § 3º A inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como não existente. Art. 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta, ou cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança. § 1º O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco, só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas. § 2º O cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para a cobrança por câmara de compensação. § 3º Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado ou o banco portador, que não observar as disposições precedentes. CAPÍTULO VI Do cheque para ser creditado em conta Art. 46. O emitente ou o portador pode proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal, no anverso do título, da cláusula para ser creditado em conta ou outra equivalente. Nesse caso, o sacado só pode proceder a lançamento contábil, crédito em conta, transferência ou compensação, que vale como pagamento. O depósito do cheque em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso. § 1º A inutilização da cláusula é considerada como não existente. § 2º Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado que não observar as disposições precedentes. CAPÍTULO VII Da ação por falta de pagamento Art. 47. Pode o portador promover a execução do cheque? I – contra o emitente e seu avalista. II – contra os endossantes e seus avalistas. Seu cheque é apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação ou ainda por declaração escrita e datada por câmara de compensação. § 1º Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste? § 2º Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas. § 3º O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável. § 4º A execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência. Art. 48. O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. Art. 48. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte. § 1º A entrega do cheque para protesto deve ser pré-notada em livro especial ou e o protesto tirado no prazo de três dias úteis a contar do recebimento do título. § 2º O instrumento do protesto, datado e assinado pelo oficial público competente, contém a a transcrição literal do cheque, com todas as declarações dele inseridas na ordem em que se acham lançadas, a a certidão da intimação do emitente de seu mandatário especial ou representante legal e as demais pessoas obrigadas no cheque. C. A resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta. D. A certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos, o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação, neste caso, pela imprensa. § 3º O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio, será entregue ao portador legitimado ou àquele que houver efetuado o pagamento. § 4º Pago o cheque, depois do protesto, pode este ser cancelado, a pedido de qualquer interessado, mediante arquivamento de cópia autenticada da quitação, que contenha a perfeita identificação do título. Art. 49. O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante e ao emitente nos quatro dias úteis seguintes ao do protesto ou das declarações previstas no art. 47 desta lei ou, havendo cláusula sem despesa, ao da apresentação. § 1º Cada endossante deve, nos dois dias úteis seguintes ao do recebimento do aviso, comunicar seu teor ao endossante precedente, indicando os nomes e endereço dos que deram os avisos anteriores, e assim por diante, até o emitente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente. § 2º O aviso dado a um obrigado deve estender-se, no mesmo prazo, a seu avalista. § 3º Se o endossante não houver indicado seu endereço ou o tiver feito de forma ilegível, basta o aviso ao endossante que o preceder. § 4º O aviso pode ser dado, por qualquer forma, até pela simples devolução do cheque. § 5º Aquele que estiver obrigado a aviso, deverá provar que o deu no prazo estipulado. § 5º Considera-se observado o prazo, se dentro dele houver sido posta no correio a carta de aviso. § 6º Não decai do direito de regresso o que deixa de dar o aviso no prazo estabelecido. Responde, porém, pelo dano causado por sua negligência, sem que a indenização exceda o valor do cheque. Art. 50. O emitente, o endossante e o avalista podem, pela cláusula sem despesa, sem protesto ou outra equivalente lançada no título e assinada, dispensar o portador para promover a execução do título, do protesto e da declaração equivalente. § 1º A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque, no prazo estabelecido, nem dos avisos, incube a quem alega a inobservância de prazo à prova respectiva. § 2º A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos os obrigados. § 2º A lançada por indossante ou por avalista produz efeito somente em relação ao que lançar. § 3º Se, apesar de cláusula lançada pelo emitente, o portador promove o protesto, as despesas correm por sua conta, por elas respondem todos os obrigados, se a cláusula é lançada por indossante ou avalista. Art. 51. Todos os obrigados respondem solidariamente com o portador do cheque. § 1º O portador tem o direito de demandar todos os obrigados individualmente ou coletivamente, sem estar sujeito a observar a ordem em que se obrigaram. O mesmo direito cabe ao obrigado do que pagar o cheque. § 2º A ação contra um dos obrigados não impede que sejam os outros demandados, mesmo que se tenham obrigado posteriormente àquele. § 3º Regem-se pelas normas das obrigações solidárias as relações entre obrigados do mesmo grau. Art. 52. Portador pode exigir do demandado I a importância do cheque não pago. II os juros legais desde o dia da apresentação. III as despesas que fez. § 4º A compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. Art. 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes. I a importância integral que pagou. II os juros legais a contar do dia do pagamento. III as despesas que fez. IV a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. Art. 54. O obrigado contra o qual se promova a execução, ou que a esta esteja sujeito, pode exigir, contra pagamento, a entrega do cheque com o instrumento de protesto ou da declaração equivalente e a conta de juros e despesas quitada. § 1º O endossante que pagou o cheque pode cancelar seu endosso, e os dos endossantes posteriores. Art. 55. Quando disposição legal ou caso de força maior impedir a apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente, nos prazos estabelecidos, consideram-se estes prorrogados. § 1º O portador é obrigado a dar aviso imediato da ocorrência de força maior a seu endossante e a fazer menção do aviso dado mediante declaração datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São aplicáveis quanto ao mais as disposições do art. 49 e seus parágrafos desta Lei. § 2º Cessado o impedimento, deve o portador imediatamente apresentar o cheque para pagamento e, se couber, promover o protesto ou a declaração equivalente. § 3º Se o impedimento durar mais de quinze dias, contados do dia em que o portador, mesmo antes de fim do prazo da apresentação, comunicou a ocorrência de força maior a seu endossante, poderá ser promovida a execução, sem necessidade de apresentação do protesto ou declaração equivalente. § 4º Não constituem, casos de força maior, os fatos puramente pessoais relativos ao portador ou à pessoa por ele incumbida da apresentação do cheque, do protesto ou da obtenção da declaração equivalente. § 4º